Fala galera, eu sou o Marrone e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo diferente aqui que não faz parte da série de matar o crota na raça, mas sim de algumas maneiras para solar algumas partes tá galera? Ou passar essas partes com menos pessoas do que as seis pessoas aí que a raid quase que nos obriga a fazer. Então eu tô aqui na primeira parte, vou ensinar pra vocês como solar essa parte com o caçador, beleza? Então bora lá pro vídeo. Bom galera, como vocês podem ver aqui, eu deixei o super carregado, tá? Pra isso, o que eu aconselho vocês a usarem? Utiliza o braço aqui do caçador, não me toque, isso vai ajudar pra que toda vez que os inimigos, os escravos acertem você, você fique invisível, tá? Usa as habilidades do caçador as seguintes habilidades, o perseguidor, certo? O sombrio e o desaparecer. Com isso aqui você vai conseguir passar invisível grande parte da raid aí. Carrega o seu super e aqui eu aconselho vocês, depois de carregado, que vocês se matem aqui no fundo pra você pegar o respawn certinho dos escravos, beleza? Então vamos pra contagem aí, assim que voltar eu trago pra vocês aqui. Então vamos lá, tô sozinho aqui, tamo de volta. O que você vai fazer galera? Eu tô fazendo ao vivo aqui enquanto eu falo pra vocês. Vai chegar nessa primeira luz e vai deixar o escravo te bater pra você ficar invisível. Te bateu, você continua por aqui. Essa estratégia você pode usar inclusive no 33, tá galera? Aqui você vai usar o poder da facada pra ficar invisível. Então, com o poder da facada, o não me toque, ele dá uma invisibilidade menor do que o poder da facada ou de ficar abaixado, tá galera? Então chegou nessa luz, diminui o seu peso na treva, se abaixa, ficou invisível. Vamos pra próxima luz. Eu vou ensinar pra vocês um caminho diferenciado pra que vocês cortem um caminho e diminuam o problema com os escravos aí, tá galera? Vocês vão cruzar com menos escravos aqui. Aqui como não tem muito escravo em volta, você tem que estar sempre de olho no radar pra ver se tem escravo perto de você. Aqui como não tem, vou ficar invisível abaixando e vou continuar. Então, por essa luz você só vai passar, certo? Chegamos na hora da subida. Na segunda luz da subida é que vem o corta caminho. Chegou aqui na segunda luz, você vai zerar o seu peso da treva. Vamos ficar invisível aqui. Quando o peso da treva estiver zero, você vai correr por aqui, ó galera. Cuidado nesse ponto, tá? Tem bem esse parapeito aqui, nós vamos correr pro parapeito. Aqui vai se parecer com aquele gris que tinha antes, que a gente pulava sobre a pedra lá, que a lâmpada nos lançava. Eu não cheguei a trazer aqui pro canal e esse glitch foi tirado. Aqui não é um glitch, tá galera? A gente só tá passando por fora aqui. E isso tudo... Ó, aqui nós vamos abaixar e ficar invisível. Isso tudo que eu tô mostrando pra vocês funciona no 33 também, tá galera? A única diferença que vai ter no 33 é lá no final o Ogur, que a gente não vai conseguir matar. Então vale a pena a gente ficar invisível, usar o especial. Vocês viram que eu tô guardando o meu especial, olha não me toque aí, me salvando. Pra lá no final, caso o Ogur venha pra cima da gente, a gente consiga usar o especial e ficar invisível. Não esquece galera, que com o especial do caçador a gente consegue ficar invisível duas vezes. A gente usa o especial, fica invisível. Assim que o especial tiver pra acabar, a gente dá uma facada. Então você vai voltar a ficar visível e aperta novamente o R2 pra ele ficar invisível novamente. Certo? Vocês tão vendo que por aqui vem poucos inimigos, tá? O grande problema dessa parte vem agora. A gente tem que correr bem pela beiradinha aqui do lado esquerdo, quase caindo. Pra gente garantir que os escravos não vejam a gente, porque a gente chegou no ponto do cavaleiro. Como você vê, ó, aqui a gente não consegue mais ir pra frente. Então a gente quebra aqui pra direita e vai ficar no ponto onde a luz já começa a brilhar. O peso da treva tá diminuindo. Vamos esperar aqui até o peso chegar em level 2, tá galera? Vamos lá. Quando chegou em level 2, abaixa pra ficar invisível. A lamparina vai começar a ficar vermelha e a gente segue por esse caminho. Cuidado aqui com esse buraco, mas dá pra passar aqui por dentro numa boa. Cuidado aqui com esse segundo buraco também. Aqui agora vem a... Onde você vai ter que treinar bastante, tá galera? Aqui nós vamos esperar. Eu vi que já tem um escravo ali, ele não me viu. Vou ficar abaixado. Embaixado é ótimo, né galera? Vou ficar invisível e vamos pra direita aqui. Ali já é o portal, mas a gente não vai direto pra ele abrir, tá? Primeiro a gente tem que eliminar essa lamparina aqui. Porque onde a gente vai se esconder... A gente não pode que ela esteja acesa. Beleza? Aí sim, aciona a lamparina. Aciona a ponte. E vem aqui pra esse cantinho. Parece complicado galera, mas depois vocês vão com calma aí fazendo e vocês vão ver que não tem complicação. Nesse canto eu vou ficar invisível de novo, abaixando. E vou correr pra subir nessa pequena pedra aqui. Por isso que a gente tinha que explodir essa lâmpada aqui, pra ela não ficar acesa. E vamos mirar lá. Olha lá galera, ali tá vindo o ogro. Então vamos matar o ogro. Caso fosse no 33, você ia ter que ficar invisível aqui. E caso galera, você não tenha a não me toque, eu aconselho você... Olha lá, o ogro já foi. Eu aconselho que você use a paciência e tempo pra ficar invisível com a mira dela. Certo? Vocês veem aqui, ó. Os escravos não conseguem subir aqui pra nos acertar. Certo? Então daqui, você pode ver, a ponte tá sendo formada. Vou explicar pra vocês como seria se fosse no 33. O ogro ia passar ele por trás daquela pedra. Você ia ter que ficar invisível. Ele ia passar por trás daquela. Você ia ter que ficar invisível de novo. E quando ele estivesse passando por aqui, que ele ficasse de frente pra você, você acionaria o especial. Ficaria invisível. Ele ia começar a atirar aqui. Você desce pra cá. Espera lá o especial quase acabar. Pra daí você dar a facada e ficar invisível de novo. Vocês vão ver que os escravos vão ver a gente. Vão começar a vir pra cá. O caminho à frente está limpo. E você pode passar aqui. No 33, galera, a dificuldade é porque você toma algumas porradas e os escravos já morrem. Então tem que tomar bastante cuidado. E a diferença é que o ogro é muito mais difícil de matar. Você até pode matar ele com o Galahorn, tá? Mas se eu não me engano, vão 5 tiros de Galahorn pra derrubar o ogro aí. Caso, galera, você tenha algum amigo que não tenha feito, você queira esperá-lo, eu te aconselho a subir nessa pedra aqui, ó. Peraí que os escravos estão me... Me complicando aqui. Sobe nessa pedra e fala, galera, consegui passar. O resto do seu time pode dar join aqui. Aqui os escravos não vão te acertar. Não fica muito atirando pra lá. Pra não vir o ogro ali, que pode aparecer o segundo ogro. E te acertar aqui. Então você espera nessa pedra, abaixado, vai ficando invisível, até a galera do seu time entrar. E daí quando todos estiverem vendo a sua câmera, você pode passar e conceder a premiação pra todo mundo. Eu não vou ganhar nada, porque eu já... Porque eu já fiz aqui no 33 e no 30. Mas tá aqui passada a estratégia pra vocês do caçador. Então os pontos que vocês têm que prestar atenção. Naquela lamparina onde você tem que virar à esquerda. E no posicionamento da última lamparina pra acionar ela. E explodir a lamparina pra depois você subir na pedra. Caso você esteja em cima da pedra, quando a lamparina explodir, você tá morto. E chegamos aqui na travessia da ponte. Beleza? Na semana que vem, galera, como vídeo extra, vou trazer aqui de como passar na travessia da ponte com 3 pessoas. Caso você não esteja com o seu time completo aí, dá pra passar também. Beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu e... Tchau! 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 Tchau!